Gente, olha só, verdade seja dita, hein? A capital da Paraíba é agradável, é facinho de se locomover por lá, é barata para turistar e com isso, claro, vem pouco a pouco conquistando espaço no coração de muitos turistas do Brasil todo. Tem duas praias centrais que são ótimas, Tambaú e Cabo Branco, mega agitadas, bares, baladas, lojas para tudo que é lado. Já já vou mostrar isso para vocês. Quero mostrar também várias surpresas perto de João Pessoa. Tem praias super escondidinhas, tanto para o sul, na costa do Conde, quanto para o norte, em Cabedelo. É sobre isso o episódio de hoje. Bora comigo conhecer Jampa? Deixa eu começar contando para vocês que João Pessoa não é um destino caro. Eu fiz aqui algumas pesquisas de hotéis agora na baixa temporada em novembro e tem muita coisa interessante por preço barato. Para vocês terem uma ideia, a passagem saindo de São Paulo tem uma duração de 3 horas e 20 e está custando em novembro 570 reais, já com as taxas ida e volta e isso dá para financiar em 12 vezes sem juros, tá? Estou falando isso porque João Pessoa é uma cidade muito linda, muito agradável de andar, de passear. É muito legal, é uma grata surpresa esse lugar. Para mim é um pouquinho como a Maracajú, tem até um vídeo aqui no canal, ela não foi totalmente invadida por turistas. E sorte de quem vai, porque a Pará e Brinda é bem menos conhecida do que deveria, na verdade. Então, deixa eu começar pelo começo falando para vocês quando ir para lá. Quem conhece o canal já deve estar careca de escutar eu dizendo sempre, viajar é saber se programar, entender do destino que a gente está indo, estudar esse destino, fazer reservas com antecedência, antecedência, inclusive dos passeios, dos restaurantes que a gente se encantou quando leu sobre eles na internet, tá? E João Pessoa é um desses destinos que se você souber a programar direitinho, você vai virar fã de carteirinha desse lugar. Abril a julho sempre chove, mesmo que esporadicamente, tá? Agora, setembro a janeiro é o período mais seco, chove bem pouco. Fevereiro, março e agosto são meses em transição, pode ou não chover. E por que eu estou falando de chuva? Para dizer para vocês, pessoal, que a cor da água do mar tem tudo a ver com a chuva. Aqueles tons verdes esmeralda lindos e com mais sorte alguns azuis que a gente pode encontrar por lá, não são filtro não, tá? Isso sempre acontece nos períodos mais secos, de setembro a janeiro. Olha, não é só isso, João Pessoa e destinos do Nordeste em geral, que tem piscinas naturais no mar, tem que ser escolhidos com cuidado. E isso acontece em duas luas do mês, tá? Na semana da lua cheia, alguns dias antes e alguns dias depois. E na semana da lua nova, também alguns dias antes e alguns dias depois. Ou seja, só uns 20 dias do mês, porque os outros 10 dias, meu pau-pau, quem for não vai ter como fazer os passeios. Portanto, pessoal, ó, temos que evitar os primeiros dias das semanas de lua crescente e linguante quando forem marcar a viagem pra Jampa e, na verdade, todos os destinos do Nordeste que a gente vai visitar piscina natural. Daí, né, agora é aquela hora que você vai fazer aquela pergunta pra mim. Pô, Lipe, eu queria que ver também que lua tá fazendo lá fora pra viajar? Fala sério. Daí o Lipe vai te responder. Sim, se seu objetivo for ver essas incríveis piscinas naturais, nadar nelas, no meio dos corais, os peixes, aproveitar o máximo sua viagem, aí você vai ter que organizar o seu rolê de acordo com essas duas luas. Por quê? Porque são elas que determinam as marés pra gente poder fazer os passeios das piscinas. E eu te garanto, ó, vai nesse período porque as suas fotos do Instagram vão bombar, gente, simples assim. Ó, e vamos guardar aquele celular, né, pelo amor de Deus, e curtir o passeio, por favor, porque o que a gente vai ver é o povo com o celular na mão no Nordeste. Outra dica fundamental, gente, aluga um carro. Você quer rodar pelas cidades de arredor e sem carro não rola. Quer saber agora onde ficar? Vamos lá. Três praias são bem legais pra ficar em João Pessoa. Tambaú, que é a mais movimentada, Cabo Branco e Manaíra, que é onde ficam os restaurantes mais badalados da cidade. Todas elas têm ótimos hotéis que variam as categorias, tem um calçadão bem bacana, tem um montão de bar, restaurante, como eu falei, ou seja, João Pessoa tem ótima estrutura pra gente passear. Ó, algumas opções de hospedagem pra vocês terem uma ideia. Nord Luxor Tambaú, Atlântico Praia, Litoral Express, Laguna Praia, a Pousada Tambaú. Ó, e em Tambaú fica ainda o icônico Hotel Tropical Tambaú, que é um marco arquitetônico histórico da cidade, que foi durante muitas décadas o mais procurado. Atualmente ele é objeto de uma disputa judicial. E de qualquer maneira, gente, antes da gente decidir que hotel comprar, as minhas dicas quais são? Sempre analisar os reviews de hospedagem nas plataformas de reserva dos hotéis na internet. Agora, hotéis em Cabo Branco. Nord Luxor, Cabo Branco, Nord Class Marinas, Cabo Branco Atlântico, Village Premium, Val Atlantic, Ibis e a Pousada e Hostel Sol e Mar. Em Manaíra, LS Hotel, Hardman, Verde Green, Nord Easy Connect. Como vocês puderam notar, a gente encontra bons hotéis na orla ou a poucas quadras por diárias de R$100 até R$400. Então tem uma opção pra todos os bolsos. Isso, claro, pessoal, obedecendo ao meu mantra, né? Fora de feiados, fora da outra temporada que é de 15 de dezembro até depois do carnaval. E quem for novo por aqui, se tá gostando do conteúdo, que tal se inscrever no canal, ajudar o tio Lívia a melhorar a relevância do canal dele no YouTube? Vou falar agora do que fazer lá em João Pessoa. Qual que é uma dessas três fraias urbanas desses hotéis que eu recomendei pra vocês? São ótimas pra banho de marco, em quiosques, restaurantes, lanchonetes, feirinha de artesanato, shopping, e dá pra fazer tudo praticamente a pé. E uma outra, ó, que eu não contei ainda, mas que também é bem legal e tá fora do burburinho, é a praia do Bessa, tá? Com menos de um milhão de pessoenses, pessoal, João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil. Isso a gente nota pela arquitetura barroca, arduvô e ardecoa da cidade. A igreja de São Francisco, por exemplo, do século XVI, todinha de azulejos portugueses, tem até uma capela especial ornamentada com ouro, tá? Aliás, ó, falando em história, pra gente se localizar, vale muito a pena fazer um city tour pelo centro histórico, apreciar a arquitetura do Varadouro, visitar outras igrejas como a Nossa Senhora do Carmo, bater perna pelas feirinhas e mercados de artesanato do Tambaú, que são uma delícia, né? E depois, ó, não deixa de conferir a estação Cabo Branco de Ciência, Cultura e Artes. Esta já fica no bairro Alto Plano, que fica a 20 minutinhos ali do centro, mas vale muito a pena conhecer. Agora, ó, deixa eu contar pra vocês o que tem pra fazer nos arredores de João Pessoa. Vamos começar pelo norte, tá? Município de Cabedelo. Lá tem três praias bem legais. Tem a praia de Intermares, que é a praia dos surfistas, por conta das ondas super altas. Tem a ponta de Campina e tem Camboinha. E essas duas últimas são o ponto de partida pra Ilha de Areia Vermelha, que é um banco de areia que fica em alto mar. E, ó, esses bancos de areia que aparecem na maré baixa, também são chamados no Nordeste de croas. Aliás, quem viu meu vídeo de Aracaju, eu mostro lá outra sensacional, que é a croa do Goré, que também só aparece na maré baixa e desaparece na maré alta, tá? Até parece história de pescador, mas não é. Esses passeios são bem legais de fazer. Ó, e na própria praia de Camboinha, tem opções pra ir de catamarã ou de lancha pra conhecer a ilha. E em Cabedelo, gente, muita gente vai também pra ver o pôr do sol na praia do Jacaré, que já fica ali, ó, as margens do rio Paraíba. E lá, ó, vocês vão conhecer o Jurandir do Sax. É um músico que resolveu acompanhar o pôr do sol tocando bolero de Ravel em cima de um barquinho, tá? Isso de frente pro próprio bar dele. E pro litoral sul? Essas são mais selvagens, um pouco mais longe de uma pessoa, 45 minutos de carro, e é onde fica a costa do Conde. Mas são praias lindíssimas, tá? Praia da Barra do Gramamé, Praia do Amor, Praia de Tambaba, que é a praia natuísta mais famosa do Nordeste, todo mundo peladão, Praia Bela, Praia de Carapibus, e a deliciosa Praia do Coquerinho. Considerada, pessoal, por muitos, a melhor Praia da Paraíba. Daí você já aproveita e para pra comer no Cânion do Coquerinho. Um restaurante bem legal lá, com uma super estrutura de praia. Vou falar agora da Ponta dos Seixas. 3 quilômetros só de distância do Barro Branco fica esta ponta, e que, geograficamente falando, é o ponto mais oriental das Américas. E ao lado da Ponta dos Seixas, em cima de uma falésia, fica o farol do Cabo Branco. Ele está em formato triangular, tem 40 metros de altura, e oferece uma lindíssima vista da orla e da região toda ali. A Praia dos Seixas é o ponto de acesso às piscinas naturais dos Seixas. Vocês imaginam o seguinte, águas cristalinas, azuladas e esverdeadas, essas são as maiores piscinas de corais do litoral paraibano, sabia? É onde a gente consegue ver um montão de peixinhos coloridosos já fazendo um mergulho com um cilindro ou snorkeling. Outro tibum obrigatório é nas piscinas naturais do Picãozinho, que fica só a 1.500 metros da orla da Praia de Tambaú. E é o seguinte, por ali, a gente tem algumas das barreiras de Recifes mais lindas de se ver aqui no Brasil. E ó, super fácil acesso, a gente embarca na própria Praia de Tambaú. Vamos falar de comida. Gente, João Pessoa tem de tudo. Tem francês, tem japonês, tem italiano, tem fruto do mar. É excelente a gastronomia de João Pessoa. Eu gosto, ó, nao, gulibermar, mangai, tábua de carne, rocia, empório café, e pão, le tricoté de Paris, apetitotratoria. Meu, como eu falei, a estrutura gastronômica de João Pessoa realmente surpreende, tem muito restaurante, muito legal. E por ser uma capital pequenininha, apesar da gente se movimentar pelas redondezas também, tipo as praias do norte, as praias do sul, como eu falei pra vocês, é realmente uma das viagens mais econômicas que a gente pode fazer pro Nordeste. E ó, dá pra fazer tudo tranquilamente em cinco dias. E aí, pessoal, gostaram? Curtinho esse, né? Espero que todo mundo que me pediu este vídeo tenha gostado. Meus amigos de João Pessoa, finalmente eu fiz o vídeo pra vocês. E por favor, pessoal, pode continuar sugerindo o conteúdo aqui no comentário ou na aba comunidade aqui do canal. Então, meu, obrigado por assistirem mais esse até o final. Quem for novo por aqui, ó, o de sempre, hein? Se gostou, deixa seu joinha, pode comentar aqui embaixo. Por favor, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos do Leap Travel Show. Eu tenho também um canal de podcasts que é o Leap Travel Cast. Tá nas principais plataformas que a gente escuta música todo dia. E meu Insta, Leap Travel Show também. Obrigado, pessoal. Semana que vem, volto com mais alguns destinos bem legais pra vocês, dicas de viagem pra gente aí sair pra vocês e ir lá fora enquanto a gente não pode viajar pro exterior, né? Tchau, pessoal. Fui, obrigado. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.